Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus do amor, pobre sim, nasceu em Belém. Eis que na Lapa, Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores, aos anjos do céu. Anunciando a chegada de Deus, de Jesus salvador, de mim Jesus salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz. Quão afável é o teu coração, que quiseste nascer, nosso irmão, e a nós todos salvar. E a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, noite feliz, noite feliz. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, esse nosso lar. Paz na terra, cuja noite é bela, julgo seu e ela. Vamos a cantar, 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 felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, sino pequenino, vai o Deus menino, nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, para nascer um Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, esse nosso lar. Hoje a noite é bela, hoje a noite é bela, julgo seu e ela. Vamos a cantar, vamos a cantar, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino, nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nascer um Deus menino, para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar, abençoe Deus menino, esse nosso lar. 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 Abençoe Deus menino, esse nosso lar.